Não vou mandar nada, mãe. Ma-ma-ma-ma- Iago Fragoso. Cês vão lá, tu vai morrer! Acabou a gente durante muitos anos, tá querendo... Eu morro! Eu vou! Ararado, meu! Criançada, não reconhecer, tá só que eu! Eu tô pra cá, infelizmente. Filho de filho! Escolhe o meu atleta! Eu tô pra apanhada! Também, 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 também! O que vocês vão ver agora, pode perturbar-se. Vem pra porta, caralho!